Saudade Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Teu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei Não verei Jamais Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado 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 Obrigado